Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje eu vou fazer uma pequena colheita e mostrar para vocês o quanto a minha mini horta está florida. Olha que lindo amiguinho, cheio de flores. E a calanchoe, sempre florida, né? Meu pezinho de feijão, macarrão trepador, também está florindo. Está soltando muitas florzinhas. Que linda amiguinhos. As plantinhas cresceram bem no último vídeo que eu fiz aqui na minha mini horta até hoje. Olha só amiguinhos, olha que lindo. Meu girassol mexicano também já soltou botão, hein? Botão. Esse aqui, ó. Daqui uns dias tem uma flor. Uma flor. Tô louca para saber que cor que é. A pétala dela é vermelha. Linda. Olha o meu pezinho de... Bobrinha de tronco. Também está toda florida. Melancia também está florindo. É amiguinho, infelizmente os meus pepinos que estavam nascendo caíram. Eles não vingaram. Vamos ver os próximos que vêm agora. E a florzinha dele, antes de cair, está ficando branca. Achei estranho. Não sei o que é, não. Nosso pezinho de... Tomate também. Bastante florido. Nossa, bugueiro também. É tão bom ver as coisas, tá, gente? Florindo até o pezinho de... Quento floriu, amiguinhos. Ai, que lindo. Ai, tô apaixonada pela minha mini horta. Ó, tô bonitinha demais. Pézinho de... De pimenta malagueta. Também já tá dando malagueta. Ó, amiguinho. Tá vendo? Grazinha. Vamos começar a fazer a nossa colheita, né? Olha só. Vou fazer uma conserva. De pimenta dedo... De moça. Depois mostro pra vocês, amiguinhos. Vamos lá colher as nossas pimentinhas. Eu tenho um sobrinho que já veio aqui. Mas ele que adorou essa pimenta. Acho que o calor tá tanto que elas... Tão madurando assim, ó. Uma atrás da outra. Então, vou aproveitar e fazer uma conserva. Pra não perder. Cheirinho de pimenta. Que delícia. Vou colocar umas mais verdinhas. Pra conserva ficar mais bonitinho. Deu até bastante, né, amiguinhos? Agora vamos colher os nossos tomatinhos. Que nós tanto esperamos. Chega a hora de colher eles. Olha como é bom, amiguinho, você plantar e colher aquele que você plantou. Bom demais. Agora eu vou... Tá tremendo a câmera, meu amiguinho? Arrancar um pézinho aqui de... Chicória. Olha como é lindo. Meu pezinho de pepino Tá amarelando, tá vendo? E as florzinhas Estão ficando brancas Eu não sei o que é Tem uns bichinhos Que ficam lá dentro Uns bichinhos bem minúsculos Será que é eles que estão fazendo as As florzinhas ficarem brancas Assim, não segurar o fruto? Não sei, amiguinhos Se vocês souberem Deixem nos comentários Vem cheio de flores Mas todas São macho Lindo, mas tá lindo Olha Parece um burquê de rosas De flores Nossa Geração mexicana Também soltou Um botão Meu pezinho de morango Está florindo novamente É muita benção Não é? Pimenta Tomate E olha Olha como que eles estão lindos Lindo, né amiguinhos? Minha pequena colheita De hoje Vai dar pra fazer Uma bela De uma conserva De pimenta E uma saladinha De chicória Com tomate E é isso aí, amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva Ative o sininho E deixe o seu joinha